Fala galera, beleza? Tilly Júnior aqui. Eu quero falar sobre um assunto muito legal que eu gosto muito de estudar, como os mestres, os grandes mestres utilizam a escala pentatônica, né? Como que é o fraseado deles, como que eles pensam na hora de improvisar, na hora de criar um solo, né? Isso é muito importante. A galera me falava assim, pô Tilly, você não pode ficar tirando solos de outros guitarristas porque você vai se tornar uma cópia. Eu acreditei até um certo momento da minha vida e eu parei e analisei e disse, pô cara, um escritor, esse escritor ele vai escrever bem se ele nunca leu outros livros, né? E a mesma coisa acontece com a gente. Você não vai conseguir tocar, improvisar numa linguagem blues se você nunca tirou algum solo de blues, se você nunca estudou algum guitarrista, o jeito que o cara pensa. É muito importante o lance de você estudar como outros guitarristas pensam, como que eles tocam, né? Afinal de contas, não dá pra reinventar a roda, né? Então, nesse vídeo aí, eu vou falar sobre o BB King. Ao decorrer dos outros vídeos, eu vou falar outros guitarristas de blues. Se atenta aos mínimos detalhes, tá? Qual posição de captador que a gente vai utilizar. Se você vai começar o improviso com um slide, se é com o dedo, se é com palheta, né? Tipo de vibrato, se é um vibrato mais rápido, um vibrato mais lento. Esses detalhes fazem toda a diferença, tá certo, galera? Então, pra hoje, serão seis leeks, seis frases. Acontece o seguinte, você vai pegar um lick, uma frase, colocar isso em vários tons, aplicar no backing track, aplicar em outras oitavas. Ritmicamente, né? Você colocar em outros lugares, começar no tempo dois, no tempo três, no último tempo do compasso, adiantar um pouco. Explore isso de diversas formas. Nunca pegue um lick, uma frase, e faça no mesmo tom. Então, ah, esse lick aqui é pra lá menor. Ah, esse lick aqui é pra mim menor. Você vai ficando limitado. Você vai ter que pensar em um milhão de licks, os doze tons, né? Pra cada tom você vai ter que ter um lick. Pô, cara, aí não dá, né? Explore isso mesmo, tá? Então, espero que gostem do vídeo aí, pra galera do YouTube. Clica no gostei se for útil pra você, se inscreve no canal pra dar aquela moral, deixa o seu comentário, que eu vou ter um prazer enorme de trocar uma ideia com vocês, tá bom? Então, fiquem aí com os licks do B.B. King. Então, pessoal, eu mudei de câmera aqui pra vocês enxergarem bem legal o braço do instrumento aqui da guitarra. Então, vamos lá. O lick 1 é uma ideia tirada da música The Thrill Is Gone do álbum Live Encounter Jail. Olha, meu inglês, tá muito fluente. Esse álbum é muito interessante, que ele foi gravado em um show do B.B. King, é uma live, né? Que ele gravou na cadeia, isso mesmo, ele fez um show na cadeia em 1971. E esse álbum é muito bom. Eu aconselho você a ouvir ele de cabo a rabo, que tem vários e vários licks nesse álbum. Tudo que você ouvir do B.B. King, você vai conseguir extrair muita coisa boa mesmo, tá? Então, o lick é esse aqui. Lento. Ele tá na tonalidade de B menor, né? Começa com slide. Vai pra corda de baixo. Pergunta. E a resposta agora. Outra pergunta. E a resposta. Isso aqui é muito B.B. King, né? Ele fazia essa finalização de frase, geralmente com a tônica, né? Numa nota, numa região mais aguda, então... O que eu fiz aqui? Isso acontece muito com guitarristas de blues. Eles abafam as outras cordas e extraem o som somente da corda ou da nota, né? Enfim, que eles querem. Então... B.B. King na veia. Então, a frase, novamente. Certo? Na música de True is Gone, ele não termina dessa forma. Ele termina de outra forma, mas eu quis colocar essa finalização aqui, justamente pra você ter o primeiro contato aí. Uma das ideias mais famosas dele, né? Que é esse lance de pegar uma nota aguda e repetir ela no final do braço. Isso é muito B.B. King, né? O link número 2, ele é bem parecido à ideia, tá? Lento. Lento. Então, você vai começar justamente na mesma ideia, né? Do Lick 1. Aí vai terminar com essa frase aqui na pentatônica, ó. Shape 1. Lembra, ó, dos ligadinhos aqui, ó. Aí que vai te economizar palhetada. Isso aqui é muito comum acontecer em blues, ó. Bendis que não chegam a meio tom. Só dá uma leve desafinada, ó. Claro, isso separado fica meio esquisito. Mas dentro de um contexto musical, né? Blues, improvisação, isso fica lindo, cara. Então. Certo? Se você quiser tocar normal também pode, tá? Aquele conceito de pergunta e resposta novamente, ó. Pergunta. Resposta. Certo? E aí Se você quiser. Idéia número 3 Solic número 3 Lentinho Muito bacana né A ideia é em tercina Se tu for tocar em Si menor aqui Muito fácil de visualizar esse lick Porque ele está justamente do primeiro desenho Sei lá, vai tocar em Mi menor Bem legal, bem fácil de visualizar ele Essa ideia número 4 eu gosto demais Eu uso bastante Que é uma ideia que usa um band de um tom e meio Aqui a gente está na tonalidade de Mi menor Você vai visualizar Nesse shape aqui É, o band de um tom e meio Está na nota Lá E vai dar o som da nota Dó Então E o band de um tom depois Então O desafio aqui é afinar esse band Né Então No exemplo ali Eu vou fazer em Si menor Sempre Muita atenção com a afinação do B Muita atenção com a afinação do B Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.